A partir desta sexta-feira, a Farroupilha vai estar ainda mais presente no mundo virtual e eletrônico. O Player City da cidade, criado e desenvolvido pelo farroupilhense Leandro Menzen, estará disponível na maior plataforma de jogos eletrônicos do mundo. O trabalho elaborado por Menzen proporciona uma imersão na história que marcou o município e evidencia três pontos turísticos. O Parque do Salto Ventoso, o Parque dos Pinheiros e a Igreja Matriz de Farroupilha, o idealizador do primeiro jogo eletrônico de Farroupilha e do Brasil, conta o que é o Player City Farroupilha. O Player City é um jogo onde você vai poder jogar no computador e você vai conhecer os pontos turísticos da cidade e vai integrar a semiótica, a vinculação do 3D, daquilo que é fictício, com a realidade, onde você vai poder visitar os pontos turísticos com o Kivinho, que é o Kiv, um personagem, o Kiv. E ao coletar câmeras e objetos 3D, você vai poder visualizar uma fotografia ou vídeos antigos que tem até um quadro Memórias, que eu botei nome Memórias. São vídeos onde mostra, por exemplo, a inauguração da Praça da Matriz. Então isso não só na Praça da Matriz, mas também em outros locais turísticos, como o Salto Ventoso e o Parque dos Pinheiros. E depois pode ampliar para outros pontos turísticos. Essa é a intenção. Você vai começar com os três pontos turísticos e depois a ideia é ir fazendo os outros. Eu estava vendo que tem mais ou menos 18 pontos turísticos aqui na cidade. Então a ideia é ir graduativamente e ir fazendo as atualizações e incrementando os próximos pontos turísticos aqui da cidade. Claro. E eu fico imaginando como é legal porque é um passeio virtual. Mas é um passeio virtual dentro da realidade do momento, mas com toda a carga histórica. Com certeza. A ideia é não deixar morrer o que se viveu. Sim. Então é sempre poder mostrar o que o município vive, já viveu e também o que o município vai viver. Porque com as atualizações é possível ir atualizando essas fotografias e esses vídeos. Se acontecer, por exemplo, um evento aqui na cidade, tem como adicionar esse evento dentro do jogo. Dentro do jogo. Então todos que vão poder comprar esse jogo, independente do lugar onde vão estar no mundo, porque é uma plataforma internacional, eles vão poder conhecer mais sobre a cidade de Farroupilha. Ou seja, quem estiver lá na Itália pode conhecer mais sobre Farroupilha. Quem estiver no Japão, na Austrália, também pode conhecer, né? Sim, Adam. Fica disponível para todo mundo. Sim. E ressaltando, agora que tu comentou sobre os outros países, o jogo vai estar disponível para 25 idiomas. 25 idiomas. 25 idiomas. Português, inglês, espanhol, francês. Sim, até em chinês. Olha aí, até o mandarim, hein? Sim, sim. E como é que você estruturou tudo isso? Ainda antes de falar da estruturação, por exemplo, o passeio, o jogo dura muito tempo. Como é que funciona? Dá uma noção para nós nesse sentido. Então, com os três pontos iniciais, o jogo tem aproximadamente duas a três horas de duração. Poxa, é longo, hein? Sim, até visitar todas as fotografias, todos os vídeos, dá aproximadamente três horas. E é uma forma de conhecer a história, porque deve ter muita foto bonita por aí, muito material que retrata a história de Farroupilha, né? Sim, para ter ideia da mate, os telespectadores, o jogo já com esses três pontos turísticos tem 75 mil itens. Quem pesquisar no Google Steam vai poder acessar o site da Steam e lá dentro do site da Steam é só pesquisar por Farroupilha ou Player City. Que já vai aparecer lá o Player City, que é um Kiwi com o nome Player City. Então, esse é o jogo sobre a cidade de Farroupilha. Vai estar disponível, que é a maior plataforma de jogos do mundo.